Muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos iniciando mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui na Librelato de Rissara É, e aí vamos pegar a bruta aí, né, já daqui a pouco mais Vim com o caminhão amarelo, enfim, não gravei ontem vindo pra vocês Tava resolvendo umas coisas, tinha que tá ligando toda hora Telefone meia, tocanado, então o cara não fiquei muito tempo pra gravar, né, Guzado? Então tô aqui com o amarelão, ó, pra vocês, não é meu caminhão, beleza? Só pra deixar vocês aí bem a par do que que tá acontecendo, o caminhão não é meu Mas eu vim já pra trazer, né, pra arrumar umas coisas Como a gente vai falar pra vocês, quem viu um pouco do vídeo, contando a minha história já tá ligado Né, que é dos caminhões que eu cuido, tá, 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 né, beleza? Então deixa eu botar aqui meu celular aqui, ó, pá Pra poder ajeitar minhas coisas E eu tô aguardando a liberação pra mim entrar lá pra retirar a carreta, né, Guzado? Já tá paga tudo, tudo certinho E é uma realização de mais um sonho meu, né, Guzado? É a carreta do outro caminhão que eu comprei, que tá em Ararangá Então eu tô ansioso pra ir ali retirar ela, né, uma coisa bem diferente, vocês vão ver Não revelei no meu Instagram ainda, só vou mostrar pra vocês aqui primeiro, depois eu vou postar lá e tal, fazer a função toda Mas é isso aí, vão acompanhando nós aí, logo mais nós já vamos retirar e, como de costume, já vamos levar a perder, beleza? Então, vamos acompanhando nós aí e vamos dar, logo mais nós já vamos entrar pra dentro da fábrica E aí eu vou mostrando tudo pra vocês aí, tá bom? Como eu já falei, vem comigo que vocês vão ver aqui Olha só, Guzado, pediu pra mim pôr um tênis ali e me convidado pra ir lá conhecer a fábrica Convidaram aí pra poder ir lá, tem que ter descalçado, fechado, né, caos também E aí, vamos lá, vem comigo aí que vocês vão ver um pouco da fábrica Olha, Guzado, o pessoal pediu pra nós não gravar ali, não é que não deu boa, pra mim deu boa Vou mostrar também pra vocês, vou deixar as fotos aqui pra vocês um pouco ali da onde eu fui, né Nossa, Guzado, só até agradecer assim, ó, tudo que o pessoal da Librelar que fez pra mim A recepção, agora eu vou colocar meu tênis aqui de novo E vou ali pra ver se já tá liberado o nosso implemento pra nós ali buscar Vou deixar um pouquinho mais de suspense pra vocês aí, pro decorrer do vídeo Vai dizendo aí, vai, o que que vocês tão pensando que é aí? Será que é um bitrem? Será que é uma quarto eixo? E outra, é pro outro caminhão que eu comprei Que hoje eu já vou chegar lá, já vou poder mostrar pra vocês também, eu acho, o caminhão Não sei como é que tá A última vez que eu saí daqui, tava em processo de montagem, né Então, eu quero ver A tênisinha vai apertar de botar Epa! E é isso aí, Guzado Então, todo o grupo de brelato, acompanhei todo o processo de montagem, de fabricação Da linha basculante e do... da linha dos tanques, né Que a gente diz Acho que é a linha do tanque Então, é nessa pegada aí Deixa eu pegar meu celular Olha, boa E vamos lá pra ver se ele já tá liberado pra nós Entrar, engatar o piu-piu maluco Na nossa carretinha aí Beleza? É, e bora lá Chão Você tá dando lá e já tá com a carreta, Guzado? Você não tá entendendo a felicidade do guri Você não tá entendendo Ai, eu vou pegar a carreta e logo mais eu volto continuar pra vocês Entendendo essa quarta Se liga só Olha a Vanessa Bora Tem mais uma aí perdida em cima aí, ó Olha, Guzado Mais uma vez Mais um sonho que se realiza aí, ó Só agradecer ao pessoal da Librelato Tá revelado a cor do caminhão então pra vocês aí, ó E aqui que fez toda a mão pra nós, ó A Vanessa Pra quem não conhece, ela acompanhou desde a entrega da primeira Vanderleve pra nós É, e ela que ajudou nós, Guzado Então tá aí, ó A terceira Que já vinha a quarta e que vinha muito mais também, né E que ela esteja sempre presente com nós, acompanhando a entrega aí, ó Olha, Guzado Todos os pneus zero Tem mais um lá dentro Então veio com 14 pneus Sterp também Só nós colocar as rodas depois Librelato, né, fi? Olha aí, ó Perfeição, vocês estão ligados como é que é, né Nossa, nem me parece de verdade, Guzado Depois eu vou falar pra vocês Cê tá doido Agora bora engatar o piu-piu ali Vamos, dali E aí, Guzado Engatei a carretona ali Nossa senhora, mano Nossa senhora Olha lá Cê tá doido, meu Bora que bora, meu povo Nossa, só tenho a agradecer, Guzado A Vanessa Como sempre, né, Guzado A Vanessa, ela trabalhava na Pilar Na Pilar, não Na... É, agora eu me esqueci Era outra empresa lá Que fazia a entrega das carretas E aí, agora é outra empresa Só que ela, um tempo atrás, saiu dali E hoje ela trabalha na inteligência da Librelato, né Guzado Nossa, ela, graças a Deus Deus abençoa ela Ela tá no lugar onde ela merece Merece ir mais longe ainda Eu só tenho a agradecer a ela Tudo que ela fez por mim Ela fez por baixo dos panos Como vocês viram Eu visitei a fábrica Tudo, ela não me contou O que ela tinha falado pro pessoal Pra mim visitar a fábrica Então... É... Eu só tenho a agradecer a ela, né, Guzado E é isso aí Bora que bora Mais um sonho que... Tá saindo do papel Tá se tornando realidade E eu só tenho a agradecer a Deus E a vocês que me acompanham Que também me incentivam e fazem acontecer, né Então, vamos lá Mais um sonho que vai se realizar hoje A carretona nas Almercâneas Vou botar a mola com força, Guzado Vou botar a mola com força Você não tá entendendo Mas... É isso aí Bora pra cima É, grisado Chegando aí Mostre Você tá aqui Amaralal Amaralal Xô Piu, piu, maluco Piu, piu, maluco, fio Bora que bora Bora que bora Bora que bora Fio, que eu tô no show Bora, bora, meu povo Tamo aí já na DR3 Araranguá E se liga só, vamos acompanhando Nós aí, beleza Estou aqui Vamos ajeitar as coisas no amarelão Amanhã já vamos encher no compressor dele O compressor de ar que está jogando Óleo para a PU, então vai estragar A PU, vai estragar o compressor Então já vamos fazer a prevenção Então vamos tocar para estragar Tem mais um detalhezinho, umas coisas para fazer Quero arrumar a parte elétrica dele Deixar tudo o filhãozinho Para o próximo motorista que pegar ele já pegar Beleza? Então vamos acompanhando Daqui para ali O Piu Piu maluco está aí Então Vocês viram a carreta aí Mais um sonho realizado Mais uma conquista minha aí, graças a Deus Só tenho a agradecer A tudo que Deus tem feito por mim Está me proporcionando E é isso aí Bora que bora Não tem base não Uma erguizada já vai Vamos acompanhando o canal E é isso aí Só tenho a agradecer também Um pouco disso tudo acontece Por causa de vocês Influenciaram que A internet mudou muita coisa na minha vida Como eu já falei para vocês Torna a falar Tem que ser real Tem que ser real Carreta lá para erguer Vamos erguer a carreta E aí vou mostrando para vocês aí O decorrer da semana aí Como é que vai ficar Beleza? Vamos postando vídeo para atualizar vocês E é isso aí Desejar agradecer a todo mundo Vamos que vamos E aí